Agora eu fiquei doce, agora eu fiquei doce com a cara dela Tô tirando onda de capar o amarelo, agora você diz que aqui eu te quero Na minha boca nunca parou o amarelo Quando eu passava por você, na minha teoria, você nem me olhava Fazia de tudo pra me pedir, pra me perceber, pra mim que olhava E aí peguei a herança do meu velho, resolveram meus problemas e minha situação E do dia pra noite fiquei rindo na linda, tô bonita, tô dando impalpação Agora eu fiquei doce com a cara dela, tô tirando onda de capar o amarelo Agora eu senti que fica aqui de pé Quando eu passo no camarão amarelo